Fala, Rovai! Fala, Rovai, o editorial do Fórum 11.6, queridas, queridos e querides. Eis que o PIG, ah, o velho PIG, o PIG de novo. Quando se trata de Venezuela, é uma beleza como o PIG anda junto, todos de braços dados, inclusive aqueles jornalistas que se dizem progressistas dentro do PIG, todos rapidamente se alinham. E também uma banda que se fala progressista de sapatênis, a galerinha que se acha mais de esquerda, mas uma esquerda que usa camisa de linho, uma esquerda que come de talheres. Eles acham que os outros são todos uns boçais, esses raivosos que gostam da Venezuela. Ih, meus amigos e minhas amigas, eu gosto da Venezuela. Eu tive na Venezuela seis ou sete vezes nos últimos anos e eu aprendi muito com o processo da Revolução Bolivariana, com as transformações que foram realizadas principalmente, fundamentalmente, no período Chaves, quando a Venezuela não sofreu embargo econômico. Ah, lá vem o Rovai com essa história de embargo! Sim, senhores, é preciso discutir um país a partir da sua conjuntura real. A Venezuela sofre um embargo dos Estados Unidos e da União Europeia que impede de negociar com uma centena de países no mundo. E, para fazer negociações, ela tem que fazer trocas em modelo de escambo. Se dou petróleo, você me dá carne de boi para poder receber, e não entra pelos portos. Essa é a situação da Venezuela. E, por isso, que a Venezuela ainda tem índices de pobreza altos, mas bem mais baixos do que antes do Chaves ganhar a primeira eleição. São 600 sanções, está me dizendo a Denise de Paula. Mas eu queria falar do PIG, do PIG e desses jornalistas progressistas de sapatênis que precisam dizer, olha, veja bem, esse pessoal da esquerda vai força. Eles não são jornalistas. Esse povo é o mesmo que vai fazer foto lá em Dubai e vai conversar com, cobrir, fazer cobertura de eventos nos países árabes, como na Arábia Saudita, numa boa. Eu não vou para a Venezuela, mas na Arábia Saudita e Dubai eu vou o tempo todo, não tem crise. O Brasil pode negociar numa boa com a Arábia Saudita. Então, vou lembrar para vocês que o jornalista Jamal Clashog entrou no consulado da Arábia Saudita, em Istambul, para recolher um documento e nunca mais voltou a ser visto. Teve uma câmera que registrou sua entrada na área diplomática e ele foi torturado e barbaramente assassinado dentro da embaixada árabe, por ordem do ditador árabe. Teve os dedos das mãos cortados, enquanto estava vivo e foi degolado. Ah, bom, mas tudo bem, o caso Kachog não produziu crise nenhuma entre Riad, que é hoje considerado o território do desenvolvimento mais pujante dos países árabes, e Washington. Então, não teve crise nenhuma. O príncipe herdeiro, Mohamed Bin Salmão, que é mais conhecido pelas iniciais MBS, o Bin Salmão, ele desfila por aí e foi recentemente ser encontrado por um desses da esquerda de sapatênis, o presidente Boric do Chile, que estava recepcionando o Bin Salmão. Mas o Maduro é sujo, o Maduro é sujo, o Maduro é ditador. Mas por que o Chile não corta relações diplomáticas com a Arábia Saudita? Ah, bom, Rovai, você não está falando de Israel, então, de propósito, porque o caso do Bibi é um assassino, é um assassino daqueles mais terríveis, está matando crianças e mulheres na Palestina no massacre que o mundo inteiro está assistindo em tempo real. É só puxar as imagens das crianças deformadas, das crianças mortas, das crianças que vêm da Palestina. E o que acontece com o Bibi? Ele é recebido no Congresso americano para falar na Câmara dos parlamentares. O Netanyahu está aí passeando para todos os países do mundo e não tem nenhum aqui, esses mesmos jornalistas do PIG, falam, mas a questão é que a Palestina agrediu primeiro. O Netanyahu não é um ditador, é um presidente eleito. O Zelensky... Bom, se o Maduro suspendesse as eleições na Venezuela, vai falar, pô, mas ele não está em guerra, mas ele tem 600 sanções. Evidentemente que a situação do país é diferente. Não existe uma democracia, de fato, econômica, que permita que haja uma democracia política completa. Se o Venezuela não se pode relacionar com outros países para ter relações comerciais, ela estando bloqueada, ela limita a sua democracia política, óbvio. Os Zelensky sabem o que ele fez, por conta do... Adiou as eleições. Não tem eleições. A mesma coisa fez o Netanyahu, o Bibi, em Israel. Na Venezuela, teve eleições. Bom, tem essa questão das atas. Esperamos que essas atas apareçam. E aí acaba-se com qualquer discussão em relação a isso. Mas vocês continuarão vendo esses jornalistas do PIG, inclusive a esquerda de sapatênis, os jornalistas de esquerda de sapatênis, falando que o Maduro é um ditador, porque muitos desses, inclusive, diziam que a Dilma era uma corrupta e tinha que ser empixada. Defenderam o golpe nas ruas, com camiseta. Por que eles vão defender a soberania popular na Venezuela? Por que eles vão se insurgir contra a tentativa de golpe da extrema direita venezuelana, que é pior que a extrema direita brasileira? Creiam, pois eu conheço bem. Essa extrema direita venezuelana tinha esquemas de ataques aos chaves e aos chavistas que eram dos mais bárbaros possíveis. que eles fizeram em 11 de abril de 2002, um golpe absurdo, invadiram Miraflores, sequestraram Chaves, levaram ele para um quartel, assumiram, puseram um presidente da Fiesp de lá, Fede Câmaras, Pedro Carmona Estanha, para assumir a presidência pública, e se auto-juramentar. O que eles fizeram com o Guaidó? Nada disso é denunciado. Eu denuncio os escândalos relativos à Venezuela há muito tempo e me sinto com tranquilidade para dizer que o Maduro não é o presidente dos meus sonhos. Mas quem tem que saber o que é, o que não é, é o povo venezuelano. Era isso que tínhamos para hoje nesse Falarovai. Beijos, beijos e beijos a todas, todos e todos. A CIDADE NO BRASIL